Nessa história você tem que prestar atenção, um caminhão recuperado avaliado em 400 mil reais, mas a situação é ainda, chama a atenção porque vai continuar a investigação, né Kínia? Sim Samuel, vai continuar sim. Durante a operação Impacto realizado pela SP-330, a rodovia Anhanguera, os policiais rodoviários abordaram um caminhão do município de São Leopoldo do Rio Grande do Sul. Após realizar consulta nos terminais da PM, foi constatado que o veículo era produto de apropriação indébita e que a vítima, uma empresa de locação, havia registrado um boletim de ocorrência no ano de 2021, sendo que esse veículo e mais outros 95 caminhões haviam sido alugados por um suposto cliente que acabou desaparecendo juntamente com os veículos. Dando sequência na ocorrência, os policiais apresentaram um condutor, que era funcionário, e o caminhão na central de flagrante de São Joaquim da Barra, onde o condutor foi ouvido e liberado. E o caminhão permaneceu apreendido. O caso, como você colocou, seguirá em investigação, Samuel Sintra? Pois é, se um caminhão avaliado em 400 mil reais, imagina os outros 90, né, que segundo as primeiras informações ainda vão ser a melhor investigadas pela polícia da denúncia do boletim de ocorrência que foi feita, foi feito por essa empresa. É realmente algo que chama muito a atenção. Vamos continuar acompanhando também toda essa situação.